O site da CNN Brasil destaca Máscara provoca maior percepção de dor e raiva por parte do cérebro Diz estudo, confira essa história Um novo estudo desenvolvido pelo pesquisador João Alves Sob a orientação do professor Freitas Magalhães Diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção Da Universidade Fernando Pessoa em Portugal Defende que o uso de máscara perturba a comunicação emocional Como a parte inferior do rosto está coberta O uso da máscara provoca uma percepção de dor e da raiva Muito maior do que parte do cérebro Que fica alerta ao procurar padrões E expressões faciais O comunicado divulgado diz que o cérebro procura mapear Todos os vestígios que permitam identificar as emoções associadas E a máscara interfere nesse processo Assim, o cérebro procura intensifica os marcadores da parte inferior do rosto Afirma o professor Aí está a postagem de Freitas Magalhães Freitas Magalhães explica que o comportamento não é de agora Isso é ancestral e evolutivo Particularmente reforçando o instinto de mapeamento da dor E da raiva no processo seletivo de sobrevivência Os resultados confirmam a prioridade da conduta instintiva do cérebro Quando está em jogo a sobrevivência humana Conclui Freitas Magalhães E você, concorda com o professor? Você aí gosta de usar máscaras? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva Eu evito o máximo Uma verdadeira desgraça E você, concorda com o professor E você vai fazer mais... E aí o professor